Fala Bruno, professor Bruno Barros, canal Tudo Sobre Geografia. É isso mesmo, um tsunami atingiu Santa Catarina com estragos. Mas calma que não foi hoje, foi no ano passado que um estudo comprovou o que realmente aconteceu. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Aqui nós fazemos vídeos sobre fenômenos climáticos, astronomia e geografia. Então se você curte esses assuntos, já se inscreve aí. Um tsunami meteorológico foi a causa da subida do mar verificada em extensa área da costa do estado de Santa Catarina exatamente há um ano atrás e que trouxe destruição. No dia 29 de outubro de 2019, o litoral centro e sul catarinense registrou a ocorrência de uma onda do tipo tsunami e que foi registrada pelas estações maigráficas da Ipagre, inicialmente em Balneário Rincão, passando por Imbituba, Florianópolis e se dissipando próximo ao Balneário Camboriú, aproximadamente duas horas e meia mais tarde. A rede de radares, as estações climatológicas e as estações maigráficas que fazem parte do sistema de monitoramento costeiro da Ipagre na região foram usadas para identificação, caracterização e confirmação do evento como um tsunami de características climatológicas, ou seja, um meteot tsunami. Bem, a geração da onda que atingiu a costa catarinense se deu devido a um alinhamento de uma rápida mudança de pressão atmosférica com as ondas do mar que estavam chegando às águas costeiras mais rasas. O maigráfico da Ipagre, que opera no porto de Imbituba, foi fundamental para a detecção do meteot tsunami, pois opera em condições análogas à rede mundial de prevenção e detecção de tsunamis, registrando o nível do mar a cada 60 segundos. Acompanhando a mudança do nível do mar nos outros maigrafos, se concluiu que este meteot tsunami se caracterizou por duas ondas principais, que no seu ponto máximo atingiram 75 e 118 centímetros e que viajaram pela costa de sul a norte do estado a uma velocidade de 1,4 quilômetros por minuto. Mais importante do que a sua caracterização e publicação nos meios científicos, este evento ressalta a importância do estado dispor de uma rede de equipamentos de alta complexidade para registrar sua ocorrência e, ao mesmo tempo, dispor de profissionais altamente qualificados para interpretar os dados e atuar para a segurança da população. Então, é extremamente importante essa preparação, uma vez que é um fenômeno que ocorre de repente. Em 29 de outubro do ano passado, alagamentos repentinos carregaram barcos e carros, trazendo prejuízos para pescadores e demais moradores da costa, chamando a atenção da mídia. Não foi a primeira vez que ondas ocasionaram prejuízos na costa catarinense, mas a rapidez e a força do evento chamaram a atenção dos especialistas em oceanografia em todo o país. Em 14 de março deste ano, um tsunami, um método tsunami, atingiu a praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, no litoral gaúcho. As ondas chegaram a arrastar automóveis que estavam estacionados na faixa de areia, mas não houve feridos. Mas esses dois tsunamis que ocorreram, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul, são diferentes dos tsunamis tradicionais mais conhecidos, que são causados pela força tectônica do planeta. Diferentemente de um tsunami originado em terremoto no leito do oceano, o método tsunami ocorre por tempestade ou frente fria, que gera vento forte e variação de pressão atmosférica em mar aberto. Então, um tsunami formado a partir de um terremoto aqui no Brasil é praticamente impossível acontecer. Eu até fiz um vídeo sobre isso há pouco tempo aqui no canal, o card está aqui em cima, lá eu explico por que aqui não pode acontecer esse tipo de tsunami. Mas tsunamis do tipo meteotsunami, que é causado por fatores climáticos, pode acontecer como já aconteceu. Vale a pena ficarmos em alerta com relação a esse fenômeno. Muito bem, estou chegando aqui ao final desse vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo se você já sabia dessa possibilidade de tsunami aqui no Brasil, se você já conhecia o método tsunami, comenta aqui embaixo. Se você curte assuntos relacionados a fenômenos climáticos, astronomia e geografia, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!